Comprei uma nova skin, dá pra chegar o CS2, se tudo der certo no próximo mês a gente deve receber o CS2 lançado finalmente E eu queria finalizar o meu inventário de skins pra começar o CS2 com o pé direito Já montei um conjunto de facas Blue Jams insano pra jogar o CS2 De um lado eu vou estar usando essa belezinha aqui, a carambola 387 E do outro lado vou utilizar a maravilhosa Nomad 577 E agora o padrão de skins do meu inventário é o azul Blue Jams, tá? Esse azul oceano aqui que eu acho sensacional E por esse motivo eu vou tentar fazer com que todas as skins do meu inventário, as play skins Aquelas que o equipe combinem com as facas e com a luvinha Super Conductor Que é a minha luva favorita pra usar com Blue Jams E aí fiz um vídeo esses dias atrás dando uma ideia pra vocês, né? Que a princípio a maioria, eu diria 99%, não gostou tanto Que seria colocar uma WP Dragon Lore nesse layout, né? Nessas skins Mas depois da gente analisar, tanto no CS2, a AWP Dragon Lore com um Titan holográfico no scope Quanto em game, eu acho que realmente não ia combar muito bem com as minhas outras skins Simplesmente porque a Dragon Lore tem muito amarelo, dourado, vermelho E foge um pouco do tema do meu inventário, que é o azul oceano, o azul Blue Jams E aí E aí E aí Portanto, fui atrás da AWP que faltava no meu inventário, porque eu já tinha praticamente todas as skins principais, né? Os rifles, as facas, a luva, as pistolas, tava faltando uma WP pra finalizar o meu inventário pro CS2, e aí eu fiquei pensando e relembrando que no passado eu cheguei a comprar algumas AWPs muito legais, tá? Mas dessa vez eu queria ou algo bem clean, sem adesivo nenhum, ou o melhor do melhor, tá ligado? Vai ficar pra outro vídeo esse assunto de AWPs mais caras, das melhores das melhores, crafts com adesivos. Eu tava tentando ir atrás de algum colecionador disposto a me vender alguma AWP especial azul com stickers azuis, mas não foi tão fácil assim. Então, eu deixei esse plano pro futuro. Hoje eu vou revelar pra vocês uma skin simples, que não tem nada de mais, que não tem nenhum adesivo, mas que na minha opinião, e na opinião de muita gente, é a AWP mais bela do CS. Pois bem, decidi comprar então uma AWP que não fosse uma Dragon Lore pra combar realmente com o inventário, e só sobrou uma escolha, galera. Então, eu conversei com alguns colecionadores que possivelmente poderiam me vender. Fui atrás de brasileiros que tinham essa skin Infector New primeiro, e tipo assim, só tinham três no Brasil, e foi difícil conseguir, mas tá na hora de revelar, tá aqui no meu inventário do CSGO. Vão abrir e vamos comemorar aqui mais uma conquista, tá lá, é ela. A AWP Gangner de volta pro meu inventário, depois de muito tempo. Eu que já tive, eu acho que umas quatro skins de AWP Gangner, quando ela foi lançada lá no comecinho, tá? E gostei muito dessa AWP. Vendi umas por um preço muito baixo, na verdade fiz algumas trocas, outras eu vendi. Como eu tinha quatro, acabou indo embora algumas delas, e depois acho que eu fiquei com uma, vendi. Mas agora temos uma de novo, e nesse momento custando uma nota, galera. Porque a AWP Gangner Infector New passou já de 12 mil dólares. Passou de 60 mil reais essa skinzinha. Lembro de ter comprado umas no passado, perto de 25 mil reais, se eu não me engano. Tá, 27 mil reais, eu não lembro ao certo preço. Mas ficava entre 20 e 30 mil reais no passado, quando ela foi lançada. Hoje subiu bem o preço dessa AWP. E eu resolvi pegar ela sem sticker nenhum, porque eu acho que fica mais clean assim. Eu particularmente não gosto muito de Crown Foil, eu sei que a galera ama colocar Crown Foil no scope aqui da AWP Gangner. Eu simplesmente gostei muito dela, desse jeito aqui, sem nada. E consegui pegar uma que tem um float muito bom, 0.02, que já dá um overpay, tá? Em vez de pegar uma 0.06, com um float mais ou menos, Infector New, foi atrás de uma que estivesse perto aí de 0.01. E pra mim, cara, tá sensacional essa AWP Gangner aqui, pra entrar no CS2 com o pé direito. Na verdade, eu devia ter comprado antes essa skin aqui, que ela foi valorizando ao longo do tempo. Mas eu não tava prestando muita atenção no mercado de itens líquidos. Eu tava bem mais focado nos itens raros, nos itens Blue Jams. E agora, foco de novo numa última skinzinha aqui líquida. Na verdade, não tão líquida assim, cara. Essa skin aqui, conforme vai ficando mais cara, não é tão fácil de vender ela. Mas é sensacional essa AWP. Essa é a nova Alp Dragon Lore. Pra mim, ela vai passar o preço da Dragon Lore na corrida aí, ao longo do tempo. E é uma skin fantástica, velho, fantástica. É claro que eu gostaria de pegar uma Alp Gangner com um ou mais adesivos. Mas eu vou mandar real, quase impossível. Quem tem não quer vender, simplesmente porque eles sabem que o CS2 tá logo ali. E querem esperar pra ter uma valorização maior. Aquela que eu falei que seria, tipo assim, o topo do topo do topo, seria essa daqui. Uma Alp Gangner com quatro Titans. E é o meu próximo alvo, tá? Não é barato essa skinzinha aqui. Longe disso. Na verdade, hoje, é uma das skins mais caras do CS. É, sem dúvidas, a AWP mais cara de todas. Passa de uma Alp Dragon Lore e Souvenir Factory News. Isso daqui é, tipo assim, realmente o topo do topo. E teria uma outra opção de upgrade intermediário. Quando eu quisesse fazer isso, ou tentar fazer isso, pelo menos. Que seria uma Alp Gangner com dignitas holográficas. Eu achei esse craft sensacional, tá? Existem três no mundo com esse craft aqui. Só um dignitas no scope. E eu fui atrás dos colecionadores. Eles não quiseram papo. Não quiseram me vender. Me contentei pagando bem menos numa Alp Gangner sem adesivos. Mas eu achei muito legal a ideia de, no futuro, tentar convencer algum colecionador a me vender uma dessa daqui. O que vocês acham? De qualquer forma, eu diria que agora meu inventário tá 100% completo pro CS2. Vem em mim, Valve. Lança aí um Open Beta. Eu nem quero que a minha conta receba o acesso. Já passei dessa fase. Já me contentei em não ter o CS2 na minha conta. Tá tudo bem. Devo ter feito alguma coisa de errado. E, sei lá, simplesmente não quiseram me sortear. Por isso eu nunca consigo entrar no CS2 com a minha conta. Prejudico um pouco o meu trabalho. Não vou mentir. Mas agora eu torço simplesmente pra um Open Beta. Pra eu poder usar essa belezinha do CS2. Galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Que eu realmente escolhi a Alp que vocês escolheram. Que a maioria de vocês falaram no vídeo que eu postei esses dias atrás. Que eu deveria comprar. Seguir. Seguir o plano. Beleza? Agora o inventário continua 100% azul. Nada de Dragon Lore. Vou devolver a Dragon Lore com Titan Holograph. Quando ela liberar pro meu amigo Yongwei. E pegar aquela minha Nomadzinha 456 de volta. E provavelmente já vou vender ela em breve. Aí eu tenho que pensar o que fazer com o dinheiro da venda. Preciso de um novo investimento aí. Olhando pro CS2. Que vocês acham que eu devo comprar. Eu não sei mais o que comprar agora, velho. Eu tô meio em dúvida. Na verdade eu até sei, tá? A Alp Gangnam com Titan é um alvo do futuro. E tem mais uma skin que eu gostaria de adicionar. Depois que CS2 fosse lançado. Que eu acho que combinaria completamente aí. Com esse inventário azul raro, né mano? Que seria ela. A 661. Só que com 4 Titans Holográficos. Eu acho que essa skin aqui seria sensacional. Já tô soltando os planos aí pra vocês saberem, tá ligado? No futuro eu quero bugar tudo, mano. Bugar tudo de um jeito que vocês nunca nem viram. Então agora tá na hora de eu me esconder numa caverna por alguns meses. Brincadeira. Tá na hora de trabalhar muito e daqui uns meses sair aí dessa caverna, digamos assim. Com bastante skin nova, tá? Bastante skin irada. Não necessariamente muitas. Mais qualidade do que quantidade. Mas essa é uma das que eu tô planejando aí e tentar negociar no futuro. Bom, vou curtir a minha Alp Gangnam. Eu não tava puxando a WP ultimamente no CS. Nem tava jogando tanto CS assim. Talvez por não ter uma skin de Alp legal. E também por estar meio enjoado do CS Go. Eu acho que o Global Offensive já tá enjoado pra todo mundo. Simplesmente não tem muita novidade, não tem muita atualização. Então a gente tá realmente louco pra receber o CS 2. Eu e vocês, sem dúvidas. Vamos torcer pra que lance logo esse game. Espero que no mês que vem em um open beta. Seria maravilhosa pra gente poder jogar juntos. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.